Olá, é amanhã o lançamento das candidaturas da Educação do Estado de São Paulo. A professora Luciana Cavalcante será a nossa deputada federal em Brasília e a minha deputada estadual para continuar a luta aqui na Assembleia Legislativa. Esperamos todos vocês a partir das 15 horas para fortalecer todas as nossas lutas em defesa da Escola Pública, do Humanismo. Vem com a gente, vai ter trecho, vai ter muita gente de luta. Contamos e esperamos vocês. Amanhã. E a educação em primeiro lugar.